Minha estante tava aqui antes Só que esse quarto É onde pega Tem mais incidência de sol Porque o sol vem de lá Ele vem num ângulo assim, planks Essa parede é a que pega mais sol De manhã, agora tá nublado, não pega tanto E essa estante Tava nessa parede Que pega bastante sol e é onde eu deixava Todas as minhas Meu estoque de coisas, digamos, meu material E tudo mais, você não quer que teu Material, teu papel, tuas prints As coisas desbotem porque Tem uma quantidade grande de luz Então eu decidi tirar De lá e pra pôr aqui Justamente por conta disso Só que agora Eu tô nessa situação que eu tenho que repor tudo no lugar Sem contar que Isso foi um caos onde eu vou colocar assim Porque eu tive que virar, tava assim E eu tô Tô meio Ai, nem sei Por que eu inventei De mudar esse estante de lugar Bem hoje E agora eu tenho Essa bagunça Pra arrumar Porque às vezes eu já tava caótica antes Mas agora tá super caótica E eu sou obrigada a arrumar Porque senão eu não consigo fazer nada E Eu peguei a aspiradora E quando você pega a aspiradora É oficial É dia de faxina Bom, uma coisa que eu tô pensando em fazer é Umas caixas de papelão Assim Essa aqui Não cabe direito Mas Minha ideia é pegar Umas caixas de papelão Ou fazer com esse papelão do lado Que é bem resistente Fazer uns Negocinho assim E fazer o tamanho certo Sabe? Pra colocar aqui Tipo, servir com uma gaveta Só pra não ficar exposta as coisas Sabe? Tipo, ficar dentro da caixinha Eu acho que vai ser barato Eu queria originalmente Queria fazer de madeira Mas, né? Caro São 20 caixas Que eu precisaria de madeira E Eu acho que o papelão vai funcionar Tá bom E aí eu posso colocar mais tiquetinha Então Acho que vai ficar bom Isso aqui eu consegui fazer até agora Tá horroroso e tal Mas Tá indo Tá ficando organizado Tenho um pensamento Trás dessa bagunça aí Visual, né? Depois quando eu for fazer as caixas e tal Acho que vai ficar bem bonitinho Mas a princípio é isso Eu ainda tenho algumas coisas pra guardar Mas não vai ser muito mais que Que isso aqui, não Agora eu tô com fome Já passou não sei que horas da tarde que é E eu nem almocei Então eu vou almoçar E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado. Foi um papel doutorosa. Foi um papel de IGTV pela tua foto. Hoje é dia 11, terça-feira Acho que eu não cheguei a explicar nada O que tá acontecendo, simplesmente comecei a mostrar Todo o esquema Eu tinha duas coisas pra fazer, eu tinha que fazer minha loja E eu tinha que fazer a minha próxima HQ Que é SOS, é o nome da minha HQ E eu tava em dúvida Antes eu tinha a ilusão De que eu ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo Ah, eu vou fazer nos dois primeiros semestres Pois eu caí na realidade agora Que não, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo Eu tenho que escolher uma ou outra E daí eu tive que parar pra pensar Isso foi no começo da semana passada O que que eu vou fazer O que que é importante que eu faça nesse primeiro semestre E o que que eu posso deixar pro segundo semestre E daí, esse primeiro semestre o que que tem? Tem FIC e tem Jibicon Não, quer dizer, Bienal Que são dois grandes eventos de quadrinhos Claro que tem outros milhões de eventos Foda de quadrinhos acontecendo Só que eu não vou poder participar Porque são eventos menores E eu moro longe E eu tenho pouco dinheiro Eu tenho que investir em coisas mais certas Que são eventos maiores, infelizmente Se eu conseguir passar De qualquer forma Eu... São dois eventos grandes Que focam no quadrinho mais do que Em cultura pop Em ilustração Em coisas e tal Então, são eventos que valorizam quadrinhos independentes Então, é mais importante Mais interessante que eu faça quadrinhos Nesse primeiro semestre Do que objetos e coisas Pra eu comprar, né? E talvez, assim Se eu conseguir passar também Pra CCXP Seja mais interessante Que eu tenha coisas pra se vender Não só pra quem consome quadrinhos Na CCXP Então, né? Fez sentido na minha cabeça Quadrinhos no primeiro semestre Loja no segundo semestre Ok Então, tá Daí eu tinha esse roteiro Eu já tava trabalhando nele Faz um tempo E daí eu parei de trabalhar nele Comecei a fazer outras milhões de coisas Que eu tenho que fazer Até o momento De que caiu a ficha Também que Fique, tipo Daqui a três meses Menos de três meses, talvez Se eu quiser Um quadrinho Lá Eu tenho E considerando o tempo de impresso Digamos, um mês Pra ele ser impresso E enviado pra mim Isso sendo bem legal Comigo mesma Eu tenho dois meses Pra fazer esse quadrinho E Talvez eu tô Bem iludida De achar que eu vou conseguir fazer isso Mas, assim Tudo que me resta É ilusão Ultimamente Então eu resolvi Que eu vou Fazer esse quadrinho Em dois meses E eu vou filmar Porque, né? Eu não tenho trabalho suficiente Então Por que não? E mostrar pra vocês Que estiverem assistindo Que tiver interesse O que eu vou fazer hoje Que é importante Hoje eu vou ter que Procurar fornecedores Eu vou ter que encontrar Em contato Com a gráfica E com os outros Milhões de coisas Que eu pretendo lançar Junto da HQ Porque eu não quero lançar Só a HQ Também não pretendo Lançar pelo catarse Eu quero ver Lançar por conta própria Mas ainda quero Fazer tipo uma pré-venda Eu vou lançá-la De qualquer forma Mas eu quero fazer Uma pré-venda Pra quem tiver interesse De comprar junto Com as recompensas Porque eu quero fazer recompensas Simplesmente porque eu quero E tem umas Coisas fofas Que eu quero lançar junto O que eu quero lançar 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 Então eu comecei a escrever A reescrever O texto que eu perdi E me deu um certo desespero Porque eu tava procurando Pelos meus arquivos E vi que tinha Outras HQs Eu tenho várias ideias de HQ Que eu vou lá e anoto A ideia geral Mas nenhuma finalizada Além dessa No final dos contos Eu descobri que tinha Outra finalizada Que é uma HQ Mais curta Então eu até pensei Fazer zine Mas na verdade Não dá pra fazer zine Tem que ser outro esquema E é uma HQ curta E tal Mas apesar de ela ser Mais curta Ela vai me dar mais trabalho Porque O plano é usar Uma técnica diferente Que eu não vou falar Porque é spoiler Se eu falar Mas Eu preciso usar Uma técnica diferente Pra essa Várias técnicas Mas uma delas Eu não conheço Então Eu faço essa Que a minha Tá pronta Já não preciso inventar Mais nada Só Focar na técnica Só que daí Tipo assim Realmente Acho que daí É pouquíssimo tempo Pra ficar experimentando Não dá pra experimentar Nesse tempo Real que não dá pra fazer Uma HQ nesse tempo Vou fazer porque Eu quero muito Eu não aconselho Eu vou tentar Escrever mais um pouco E ver o que acontece No final dos contos Eu acho que até Que rolou Assim Tipo Eu lembrei de bastante Coisa E a princípio Foi tranquilo Eu já fiz a segunda parte A primeira parte É a que tá no papel A segunda parte Eu acho que eu já fiz E a terceira Eu vou terminar Acho que hoje É claro que daí Eu depois vou ter que fazer Uma revisão Mas assim Eu quero terminar isso hoje Daí outro dia eu pego Com a cabeça fresca E faço uma revisão Não fui tão mal Mel Desce já daí Mel Desce já daí Mel Ah 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 Eu tô te vendo Sei que você tá me olhando Não pode Não pode Não pode gatosa Safada Apaganda Eu tô te vendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto